Ô, bem, eu tô mandando uma foto daquela que aí virou 1834, tá bom? Pequenininha! Ei, amor, ei, amorzão, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Ei, amor, ei, amorzão, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Pra relembrar aquele tempo que a gente namorava, se abraçava, se beijava demais E o casamento não saiu por bobagem, você não teve coragem de dizer sim pros seus pais Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lambi Lambi Ainda tô apaixonado e pra provar que não te ama, eu vou te dar uma foto Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lambi Lambi Ainda tô apaixonado e pra provar que não te ama, eu vou te dar uma foto Ô, bem, se gostou, manda pra mim novamente, pra ficar de recordação Ei, amor, ei, amorzão, olha, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Ei, ei, amor, ei, amorzão, e é bem, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Ainda bem que eu registrei os momentos daquela nossa amizade, daquela nossa paixão E foi então que se desfez o namoro, quando eu pedi tua mão, você me disse que não Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lambi Lambi Ainda tô apaixonado e pra provar que não te ama, eu vou te dar uma foto Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lambi Lambi Ainda tô apaixonado e pra provar que não te ama, eu vou te dar uma foto Ei, amor, ei, amorzão, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar uma foto de recordação Pra relembrar aquele tempo que a gente namorava, se abraçava, se beijava demais E o casamento não saiu por bobagem, você não teve coragem de dizer sim pros seus pais Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lambi Lambi Ainda tô apaixonado e pra provar que não te ama, eu vou te dar uma foto Eu vou te dar aquela foto que a gente tirou lá no Lambi Lambi Ainda tô apaixonado e pra provar que não te ama, eu vou te dar uma foto Oh, minha filha, você quer corpo inteiro ou a metade? Você que sabe, a metade? Sai da barriga pra cima Tá ok, vou mandar Tchau Tchau